Amigo, você aposentado não tem nada para fazer praticamente, certo? Então, que tal montar uma oficina para você fazer alguma coisa de utilidade como uma sapateira, olha o que você vê, cortar garrafas e fazer copo, tá? Fazer suporte de celular, olha, ok? Outra coisa, o que você precisa? Primeiro, gente, primeiro você vai colocar no papel aquilo que você vai fazer, você vai construir. Então, você tem o básico, um alicate bom, não compra material ruim não, alicate bom, chave de fendas, chave filhos, não vai trabalhar com aquele, com aqueles parafusos de fenda não, esse dá mais segurança a você, entendeu? Que é o parafuso filhos, ok? Ó, um ajudante para segurar a peça que você vai cortar, né? Isso é muito importante, é claro, porque esse aqui é caro, existe no mercado mais barato, mas, eu já estou sofisticando, tá? Então, eu tenho aqui as ferramentas, olha, todas, né? Agora, nem todas você compra, aqui ó, lixa principalmente, eu pego uma folha de lixa, pego uma peça, corto e colo ela aqui, então na hora de lixar a madeira fica mais fácil para mim, ó, tranquilo, gente? Ó, serrote, você vai precisar de um serrote, vai precisar de um arco de serra, ó, eu gosto de trabalhar com esse aqui, do que esse, eu gosto de trabalhar com esse aqui, tá? Então, para mim fazer, no dia a dia aí, olha, vai pegar uma tábua de pátio, ó, para você ver, vai pegar uma tábua de pátio, entendeu? Fixa ela em alguma coisa e começa a pendurar as suas ferramentas, tudo isso aqui é de utilidade, então o básico é isso aí, olha, a dia a conta que você vai melhorando, você vai sofisticando também, existe um milhão, né, jeito de você trabalhar, por exemplo, ao invés de você ficar apertando o parafuso, você já pode ter, né, uma parafusadeira, ó, uma parafusadeira, tá? Quer dizer, a gente vai sofisticando de acordo com a necessidade, e para rapidez também, falou, gente? Qualquer coisa, me liga aqui, olha, eu estou à disposição para falar com vocês no 999, 399, 999, 07, 7185, no apetrecho do Vito, você vai ver lá as minhas, os meus fabricados aqui, olha, Ok, gente? Abraço para vocês, tudo de bom e vamos continuar aí, aposentadoria, vamos ficar jogando baralho aí na rua não, gente, vamos fazer alguma coisa. E aí E aí E aí